Música E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje galera, vamos falar sobre, vamos falar sobre mais uma derrota da Konami para a EA Sports né rapaziada É claro que isso não é confirmado, não é certo ainda, mas mano, eu diria para vocês que tem 99,9,9% de chance de acontecer, tá ligado? Só não é 100% porque não aconteceu ainda Mas cara, é certo que vai acontecer isso né rapaziada, é certo que a Konami vai perder muito mais equipes Dentre elas cara, as equipes grandes, as equipes parceiras para o FIFA 22 cara Isso daí é basicamente certo que vai acontecer tá rapaziada E sim, isso já deve estar acontecendo já, em breve, devemos ter informações relacionadas a isso vindo à tona Que é sim sobre a saída de equipes como o Bayern, Arsenal, Juventus Que eu vou explicar para vocês quais equipes são essas e quando isso vai acontecer no decorrer do vídeo rapaziada Então desde o começo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês Nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal E sem perder tempo rapaziada, vamos para o vídeo Bom galera, vamos nessa, vamos falar o que vocês querem saber sobre essa informação Como vocês sabem, é um dos únicos pontos fortes relacionados a licença E Konami nesses últimos tempos tem sido sim as grandes equipes europeias que a Konami tem conseguido firmar com o PES Não com o EFUT, mas com o PES Dentre elas, Bayern, Manchester United, Barcelona, Juventus, Arsenal e muitas outras né rapaziada Você sabe muito bem quem são elas porque elas são as únicas equipes que estão presentes no EFUT, né rapaziada São as únicas né galera E sim mano, teve informação falando né galera, que isso já tinha partido quando esse contrato foi firmado há uns 2, 3 anos atrás dependendo da equipe Que, óbvio, assim como o contrato tem um início, ele também tem um fim né rapaziada, ele também tem um fim E quando que isso vai acontecer mano, é uma, contratos de equipe como Bayern de Munique né rapaziada Manchester United, Arsenal e Juventus, dessas 4 equipes vão se encerrar em junho de 2022 né rapaziada Ou seja, em junho de 2022 do ano que vem, ou seja, esse seria o último jogo caso fosse um jogo anual Que teríamos a licença dessas equipes né rapaziada E agora eu te pergunto né rapaziada, agora eu te pergunto É claro que só levando em consideração, mesmo antes desse fútbol, ignora esse fútbol Só levando em consideração o PES em si e o FIFA A diferença que tinha de vendas entre eles Já era muito difícil de acreditar que haveria uma renovação Se tratando de PES 2021 tá ligado, não tinha acontecido toda essa merda de fútbol É muito difícil de imaginar que haveria uma renovação A não ser, é claro, que a Konami oferecesse muito mais dinheiro Do que a EA Sports para estar firmando esse contrato Isso é óbvio né rapaziada, é como funciona os mercados Tudo é movido a dinheiro e não necessariamente fama e divulgação E é claro que acredito eu que pela loucura, pelo desespero que a Konami tá em ter licenças Eu acho que a Konami faria mais loucura para ter essas equipes presentes que a própria EA Sports né rapaziada Porque a EA Sports já tem o Bayern, já tem o Manchester, já tem o Arsenal E se a Konami não tivesse contrato de forma exclusiva, não tem essas equipes Então não vai fazer diferença nenhuma para a EA Sports Não vai fazer diferença nenhuma para a EA Sports Mas, mas agora vamos partir do eFootball né rapaziada Vamos partir do eFootball né galera Levando em consideração rapaziada Agora levando em consideração não o PES 2021, mas o eFootball Você acha mesmo que essas equipes vão querer renovar com a Konami Vendo o desastre que foi o eFootball O contrato se encerra em junho do próximo ano E ele para as equipes continuarem licenciadas né Nem presentes né, nem de forma exclusiva Mas licenciadas no jogo Necessitam de uma renovação rapaziada Necessitam de uma renovação E vocês acham mesmo que as equipes vão querer renovar com a Konami Vamos falar sério Vão querer renovar com a Konami Vendo o desastre que é esse eFootball Lembrando, o eFootball vai ser um jogo contínuo Não é que nem o PES 2014 Que é um ano, no outro ano lança outro jogo para entrar no lugar Não, é um jogo contínuo cara Então seguindo o planejamento da Konami E esse eFootball vai ficar aí para sempre tá ligado Pelo menos o que eles planejaram é o eFootball sendo mantido para sempre Então caso eles renovem esse contrato Seria para renovar, para não permanecer em um novo jogo Mas sim nesse mesmo eFootball tá ligado Então sim rapaziada Eu diria para vocês que é muito difícil Dessas equipes quererem renovar esse contrato né mano Por que mano Porque é claro, todo esse burburinho negativo Que deu em torno do eFootball Tiveram diretamente tá ligado Ligadas essas equipes Por que? Porque em todos os prints De jogadores tortos De expressões faciais grotescas Vocês podem ver Que basicamente 90% deles São de equipes como Barcelona São de equipes como Bar de Munique Manchester United Arsenal Juventus Dentre elas Porque são as únicas equipes presentes no jogo Então sim Querendo ou não Esse jogo causou uma grande imagem negativa A equipe né rapaziada Porque tudo que esteve envolvido negativamente o jogo A equipe tava lá né rapaziada Em todos os prints Era de alguns jogadores dessas equipes Então sim cara Isso causa uma extrema imagem negativa Não só do jogo Mas também da equipe Que está apoiando esse jogo né rapaziada Apoiando esse desastre Então eu diria pra vocês cara Que é muito difícil Mano você sabe Que dinheiro não é problema Pra essas equipes tá ligado Eles aceitavam Porque além de já estarem presentes no FIFA Eles também estariam presentes no PES Então além de ganharem dinheiro com isso Era uma ampla divulgação tá ligado Era uma divulgação mundial Que cresce ainda mais As marcas entre aspas do time tá ligado Cresce ainda mais o marketing Da equipe tá ligado É uma ampla divulgação né rapaziada Só que agora vocês acham Que eles vão querer Essa divulgação negativa O PES já não era tão vendido Quanto o FIFA tá ligado Mas não era envolvido Nessas polêmicas Não era envolvido Nessas bizarrices tá ligado Que está envolvido O eFootball Então é claro Vendo toda essa imagem negativa Que o jogo está causando Eu te garanto com 100% de certeza Cara que dificilmente Essas equipes vão querer Mano estender Esse contrato de renovação Tá ligado Estender esse contrato Que eles tem com a Konami E até o momento São essas equipes Mas sim Barcelona mais pra frente Também deve vir Pelo mesmo caminho Outras equipes também Devem vir pelo mesmo caminho E a presença dessas equipes Traz muito dinheiro Pra Konami né rapaziada Porque nas campanhas De publicidade A Konami usa essas equipes Na capa do jogo Usa essas equipes No menu Usa essas equipes Tá ligado Então se essas equipes Foram retiradas O que a Konami vai colocar Tá ligado É claro que as equipes brasileiras Eu acho que não se inclui Porque as equipes brasileiras São doidas por dinheiro Não estão nem aí Se o jogo é zoado Se o jogo é bom Eles querem dinheiro Tá ligado Pode ser o pior jogo do mundo Que eles vão topar Se oferecer uma boa quantia de dinheiro Eles vão topar Estar ao lado desse jogo Mas agora as equipes europeias Não tem essa mentalidade Né rapaziada Das equipes brasileiras Então por isso que eu diria pra vocês Que dificilmente As equipes vão permanecer No jogo né rapaziada Eles estão presentes no FIFA Vão continuar presentes no FIFA Tá ligado Com exceção da Juventus A Juventus não está presente no FIFA né E deve estar voltando para o FIFA Eu tenho certeza Que assim que esse contrato Foi encerrado Aí a Esporte já vai bater na porta Da Juventus Já vai mostrar o contratinho Pra eles assinarem E eles não vão pensar duas vezes Eles não vão pensar duas vezes Em assinar com o FIFA Tá rapaziada Então a Juventus deve voltar para o FIFA As outras equipes Como o Napoli Deve voltar para o FIFA em breve Daqui a alguns anos Todas as equipes Eu acho que europeias Principalmente as que estão genéricas No FIFA Que eu acho que sim que são As que a Esporte Vai dar mais prioridade Pra ter de volta É claro O Bayern já está licenciado Então não vai ter tanta prioridade assim Mas principalmente as que estão genéricas No FIFA Eu garanto pra vocês cara Que acabou o contrato No dia seguinte A Esporte já está batendo na porta Com o contrato Eles não vão querer continuar Com essas equipes genéricas E eu tenho certeza absoluta Que essas equipes Não vão pensar duas vezes Em sair do PES E ir para o FIFA Porque o FIFA Além de ter mais dinheiro Tem mais divulgação E não vai passar por essa bizaís Que eles estão passando Estando ao lado da Konami Nesse momento Então eu diria pra vocês Que é mais uma grande derrota Da Konami A Konami vai perder sim Esses contratos Com essas equipes parceiras Isso tudo é questão de tempo A princípio Como eu falei pra vocês As equipes que já vão ter Seu contrato encerrado No meio desse ano No meio desse próximo ano É o Bayern A Juve O Arsenal E o Manchester United Essas quatro equipes Já vão possivelmente sair em breve Tá ligado? Nos próximos meses Essas equipes já devem sair do jogo Agora quanto Barcelona Napoli Essas outras Devem sair em um futuro próximo Isso é praticamente certeza Rapaziada Só a não ser que o iFootball Mude da água pro vinho Da noite pro dia Tá ligado? E a galera ame o jogo E o jogo volte a lucrar Como antes Aí sim podemos levar em consideração Que talvez as equipes repensem E em continuar com o PES Tá ligado? Mas isso eu acho muito difícil de acontecer E é claro Que se isso não acontecer Dificilmente as equipes Continuarão ao lado Da Konami Mas aí Qual a sua opinião Sobre esse assunto Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber O que você pensa disso tudo Você acha que A Konami também perdeu Essas equipes Você acha que a Konami também perdeu Sei lá O Campeonato Brasileiro Que também é possível de acontecer em breve Com esse fracasso de futebol Dificilmente alguma licença Vai querer continuar ao lado da Konami Apoiando sua marca Mas eu quero saber Muitas opiniões Deixa aqui nos comentários Eu vou colocar aqui Rapaziada Clica no gostei Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau